Fala aí, pessoal. Eu sou o professor Lucas Segnel, professor de História e Geografia, e hoje nós teremos uma videoaula de História. Basicamente, o assunto que nós vamos discutir é a Igreja durante a Idade Média. Sempre lembrando que eu tenho outros vídeos disponibilizados contando um pouquinho das características da Idade Média, do sistema econômico que era o feudalismo. Mas vamos ao tema que é a Igreja da Idade Média. Bom, sempre lembrando que o clero medieval teve a sua origem mediante o Edito de Tessalônica. Ou seja, foi um acordo assinado em 391 que basicamente oficializou o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. É claro que os murmurinhos de crescimento do cristianismo seduziram os líderes romanos para trazer então uma religião oficial. Bom, apesar da crise do Império, o poder da Igreja continuou sempre sendo ampliado. Sempre de acordo com as alianças com as tribos bárbaras. Para quem não sabe, os bárbaros eram todas aquelas pessoas que tentavam invadir o Império Romano. Bom, essas alianças possibilitaram aos membros da Igreja participar ativamente dos novos governos, dos novos reinos e também diretamente do sistema feudal, inclusive estando no topo da pirâmide social feudal. Com a ampliação do poder, a Igreja passou a ser detentora de terras, ter posse de bens muito valiosos e com isso acabou influenciando diretamente a sociedade medieval. Bom, a estrutura eclesiástica da Igreja basicamente tinha quatro itens para serem analisados. Lá no topo estava o Papa, logo abaixo os bispos, depois os diáconos e depois nós tínhamos os padres. Bom, o que nós devemos analisar é como o clero também se dividia. Nós tínhamos o clero secular, que era responsável diretamente pelas coisas da vida, por assim dizer, o clero regular, que eram os monges e abades, né, que eram responsáveis pela valorização da espiritualidade, da oração, do respeito às regras como caridade, castidade e também pobreza. Era a responsabilidade do clero regular, desses últimos que mencionamos, converter os bárbaros e desenvolver a cultura. Daí que nós temos também o papel dos monges copistas, preservando a cultura, né, sempre analisando e reescrevendo, né, e muitas vezes copiando obras que poderiam estar perdidas ou de outras culturas. Bom, o crescimento do clero secular era visualizado através do domínio temporal do poder na Itália e o controle científico-cultural que havia na época. Basicamente, a igreja era dogmática e com isso controlava todo o conhecimento. A única resistência que a igreja acabou encontrando na Alta Idade Média, ainda no auge da Idade Média, foi a Cisma do Oriente, que basicamente deu origem à igreja ortodoxa, que não respeitava o Papa como seu líder absoluto. Bom, outro item interessante para mencionarmos são as cruzadas. E a gente vai analisar o porquê que elas existiram e cada uma delas, né, e seus efeitos também. Bom, durante a Baixa Idade Média, já mudando, né, saindo da Alta Idade Média e indo para a Baixa Idade Média, fase final, nós tivemos um crescimento populacional exagerado. E com isso nós tivemos a exigência do aumento da produção de alimentos. Aumento também da população, que representou uma forma de recrutamento para conquistas, como a expansão germânica para o leste, a Guerra da Reconquista e, por fim, as cruzadas. Bom, dos quatro fatores que nós podemos elencar que foram fundamentais para a existência das cruzadas, o primeiro é o crescimento populacional, né, que era exagerado, então a demanda por alimentos era muito maior. O apoio dos bizantinos, né, que era uma ameaça dos avanços dos turcos, com que Constantinopla voltasse também a se aproximar da igreja. Com isso, né, muito enfraquecida na época pela querela das investiduras. Bom, o item 3, como um fator relevante, nós podemos colocar o aumento da participação das cidades italianas no comércio com o Oriente. Essa relação comercial fez parte também do fundamento das cruzadas. E, por último, a libertação do santo sepulcro das mãos dos infiéis. Um assunto bastante polêmico, né, e que acabou ocasionando ali o ordenamento das cruzadas. Bom, e podemos citar também a representação e algumas datas das cruzadas. Bom, nós tivemos a primeira cruzada entre 1096 e 1099, portanto no século XI. Foi denominada Cruzada dos Nobres, a única cruzada que obteve sucesso e conseguiu reconquistar Jerusalém. Surgimento também da Ordem dos Cavaleiros Templários. Bom, a segunda cruzada foi de 1147 a 1149, né, marcada pela reorganização dos turcos e pelo fracasso eminente dos europeus. A terceira cruzada foi de 1189 a 1192. Já no século XII foi chamada de Cruzada dos Reis. Bom, depois disso nós tivemos ainda outras cruzadas. A quarta cruzada, já no século XIII, foi de 1202 a 1204. Foi bem mais curta. É a Cruzada Comercial, marcada pelo saque dos cristãos europeus a Constantinopla, Constantinopla, fundando, né, então o reino latino de Constantinopla, que foi retomado pelos turcos logo em 1261, mas teve uma longa duração apesar de tudo isso. E depois nós tivemos a Cruzada das Crianças. Em 1212, a igreja determinou, né, que somente as almas puras poderiam libertar Jerusalém. Mas a Cruzada não se efetivou de fato, né, e as crianças acabaram vendidas como escravas. Um destino bastante cruel. E nós tivemos ainda a quinta, sexta, sétima e também a oitava Cruzada. Porém, não representaram grandes êxitos e no final das contas ficaram marcadas por serem acordos diplomáticos. Para encerrar, é importante dizer que a igreja foi importantíssima durante a Idade Média, principalmente porque dominou financeiramente e também espiritualmente e também o todo conhecimento que existia durante a Idade Média. Poucos foram as pessoas capazes de desafiar a igreja durante esse período medieval. É claro que nós vamos perceber que a igreja vai enfraquecendo junto com o feudalismo, junto com o declínio e o fim da Idade Média. Porém, aí teremos assunto para outra videoaula, que seria o Renascimento. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Curta e compartilhe esse conteúdo. E muito obrigado. Até a próxima videoaula.